Oi gente, mamãe Gabriela Ramos e hoje estou aqui para entrevistar o Homem-Aranha. Oi Homem-Aranha, tudo bem? Tudo sim, com você. Tudo ótimo. Você já faz parte de muitas festas? Sim, ultimamente eu tenho fazido muitas festas. E você gosta de fazer o papel de milhares? Sim, é o melhor papel que eu tenho que fazer. É verdade. Tudo bem, gente, foi isso até o próximo vídeo. Tchau, um beijo. Obrigada, minha Ana. De nada.